Rolou festa no BBB com o tema Luz, Câmera, Ação. É o líder, a festa do líder, a primeira festa aí homenageando o líder Douglas Silva ali no telão passando os filmes que ele fez, inclusive Cidade de Deus ali, que o ator protagonizou, né? A festa teve de tudo, viu gente? Promete esse BBB daqui pra frente, viu? A Natália tá no meio da briga, hein? Teve beijo, DR, confusão e até uma pessoa querendo desistir do jogo por conta que ela não gostou nada do beijo que ela viu. Eslovênia e Lucas protagonizaram o primeiro beijo de língua do BBB 22. Quem não gostou muito foi a Natália, deu um surto nela. No final ela disse que nem foi por isso, disse que foi porque todo mundo meio que abandonou ela no BBB, muita gente não olhando pra ela. No final do surto dela ela disse que foi isso, mas não foi. Porque quando ela viu o beijo da Eslovênia com o Lucas, porque mais cedo ela estava na piscina com o Lucas, deu uma traçada de perna no Lucas assim, sabe? Abraçou o Lucas com as pernas. Ficou ali num clima de love ali pra mim, pro meu entendimento, um clima de romance, meia boca, mas estavam ali os dois protagonizando na piscina algo que poderia vir mais tarde. Veio, mas não com ela, com o Eslo. Quando ela estava na festa, que ela começou a ver o Lucas conversando muito com a Eslo, ela já começou a ficar incomodada. Quando aconteceu o beijo, ela entrou pra dentro. Ela entrou pra dentro, ela bateu o sapato dela, a gente, na porta. O Tiago Abravanel teve que falar, amiga, amiga, não faz isso. Porque, gente, se tem alguém ali, o sapato pega em alguém, ela jogou um sapato, jogou o outro na porta do quarto. Ela é expulsa se pega em alguém o sapato, vamos dizer assim. Ela entrou pra dentro do quarto, muita gente foi ali falar com ela, mas ela gritou, gente, na sala. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero desistir. Teve uma hora que ela olhou ali pro botão ali, que aperta pra sair. E a Maria foi lá, não faz isso, não faz isso. E ela gritando, ela protagonizou gritos na sala de horror. De ela ter visto o beijo da Eslo com o Lucas. Ela ficou com ciúme, gente. E protagonizou um surto dentro da casa do BBB. Vamos contar com mais calma tudo o que aconteceu nesse BBB. Mas a coisa mais forte que aconteceu foi o surto da Natália. Embora tenha aí acontecido esse beijo, duas pessoas não ficaram felizes. O Eliezer, Eliezer, que ele tava afim da Eslo. Aí perdeu todas as esperanças. E a Natália, né, gente? Porque ali na piscina ela achou que ia dar alguma coisa. E ele me pega e me beija a Eslo à noite. Quer dizer, ela surtou. Ela entrou no quarto, desabafou com a Jesse. Que ela tava chateada e que ela nunca mais queria conversar com o Lucas. Aí ela foi ficando cada vez mais irritada com essa situação. E aí que ela tenta desistir do programa. Ela foi impedida ali pela Maria. Depois pela Nayara, pela Lina. A Lina e a Nayara chegou a discutir as duas no quarto. Enquanto tentavam acalmar a Natália. Porque a Nayara Azevedo disse que ela não ia deixar a Natália desistir do programa por conta de macho. E aí a Lina intervém e fala assim, não, não é assim que você tem que falar. E aí as duas protagonizaram ali um desentendimento ali no cuidar da Natália. A Natália vomitou porque a Nayara Azevedo catou até um balde, né, pra ela vomitar. Aí a Jesse fala, ih, ela já vomitou já. Aí já tinha vomitado. Aí falou, não, então vou guardar o balde pra lá se ela vomitar de novo, né. A Natália passou mal, perdeu estaleca durante essa crise de nervos. E até arremessou o sapato na porta e uma garrafa de água no lixo da cozinha. E olha, a garrafinha ali, ela mandou com tudo perto do lixo ali. A garrafinha, ela jogou com ódio, com raiva. E o Eli também, né, tava com essa grande aposta aí na Eslô. E aí deu tudo na água, né, gente. Tudo acabou, porém, a chegada de Lucas com o Elô. E o Lucas disse que ele é romântico, que ele gosta de dar beijinho até de bom dia, né. E aí eu vi também a Eslô falando ali para a Bárbara assim, né, que agora não é só ela que ela tem que pensar. Ela tem que pensar nela e no Lucas ali, né, no jogo, né. Bom, embora o Eliezer tenha falado que não se importou com o casal, o Rodrigo, o Vinícius e a Laís não acreditaram e afirmaram que o brother ficou mal com a situação. O Vini afirmou que está com dó do amigo que não gostou nem um pouco do que ouviu. Então, gente, é isso. A Jade e o Paulo André. Bom, tava ali empolgado com a formação do primeiro casal. E aí o Scooby-Doo, né, o Scooby, queria que o Paulo André ficasse com a Jade. A Jade afirmou que essa ficada será difícil por enquanto, porque ela e o Pé são egocêntricos. A Jade, gente, contou que ela só fica com o homem que beija os pés dela. Então, vai ser difícil, hein. Será que o Paulo André vai beijar os pés da Jade? Quer dizer, né, ela falou que ela só fica com o homem que beija os pés dela. Então, tá difícil, né. A Lina tentou dar uma flechada ali na festa também em alguém. Aí o alvo seria a Natália, antes do surto, né. Mas a Jess não deixou. Não vai flechar, não, respondeu a Jess. Ué, porque questionou a Lina. Mas será que a Jess tá afim da Lina, gente? Bom, o Rodrigo conversou durante a hora com o Jess sobre o jogo. Entre as suas colocações, ele falou que o Arthur Aguiar tem desvio de caráter. Ele tá pegando no pé aí do Arthur Aguiar. Ele falou assim que ele tá puto da vida com o Arthur Aguiar. Que ele tem desvio de caráter. Todo mundo sabia. Chegou aqui. Eu dei uma chance pra esse cara e falei. Cara, fiquei feliz com a sua imunidade. Mas o cara fica escondidinho pegando as pessoas que estão em grupo. E trazendo pra ele. Tentando achar um vilão. Então, ele acha, gente. Que o Arthur Aguiar tá tentando fazer a cabeça do povo dentro do BBB. Pra tá achar ele, o Rodrigo, como vilão. Mas naquele papo ali que tava ele e o Lucas. Que ele deixou o Lucas sozinho ali. Falando que ele deixou o Arthur Aguiar influenciar o Lucas. E ele sai andando e deixa o Lucas sozinho. Que é essa foto aqui que vocês estão vendo. O Lucas falou por ele próprio. O que ele tava sentindo do Rodrigo naquele momento. Não foi porque o Arthur Aguiar fez o Lucas dizer. Então, eu acho que ele tá meio pegando no pé do Arthur Aguiar. Mas não é o Arthur Aguiar que está fazendo a cabeça do povo ali. Em relação ao Rodrigo. E ele tá agora fissurado. Deixou de lado a Nayara Zevedo. Pra ficar fissurado no Arthur Aguiar, pessoal. Então, foi isso. O Rodrigo também falou outras coisas durante a festa. Entre Lucas e Elô, antes de formar um casal. Os dois conversaram sobre o jogo. O Lucas contou sobre o desentendimento que ele teve a tarde com o Rodrigo. Pra o brother, se o Rodrigo quer briga, ele terá. Jessilaine e Eslovenia também protagonizaram uma DR. As duas decidiram conversar sobre as diferenças no jogo. A professora falou que não foi ela que deu cobra pra Eslo, não. Quem deu cobra pra Eslo, gente, foi o Rodrigo e a Natália. Nayara também entregou a sua participação na festa. Ela teve uma DR com o Paulo André. A Nayara sentou ali do lado do Paulo André. E falou, por que você tá tão apagado? E aí, o Paulo André de boa, né, gente? Dentro do jogo, até ele brincou dizendo que ele tava tranquilo. Aí, a Nayara, querendo começar uma DR, disse pra ela olhar, pro P.A. olhar dentro do olho dela durante o diálogo. Ai, Nayara, ninguém aguenta essas DR da Nayara Azevedo, né? Bom, a festa acabou por volta das seis horas. Quem ficou na festa até o final foi a Jessi, Eslo, Lucas, Scooby, Tiago, Jade, Paulo, André e Douglas. Luz, câmera, ação. Deu o que falar, hein, gente, essa festa. Vamos ver agora como vai levantar a Natália, né? Ela investiu aí no Lucas, não deu certo. Agora, o novo casal da casa. O novo, não, o único, né? Casal da casa, Eslo e Lucas. Será que vai dar esse romance aí? Vamos ver se vai ficar bonitinho os dois, né? Mas Natália não gostou muito, não, gente. Que surto é esse? E aí Vamos lá.